Igual ao meu Jesus Não há Meus pecados carregou lá na cruz Estou disposto a seguir os teus passos, Senhor Mostra-me a tua face Enche-me do teu amor Anseio somente por ti A glória seja agrada a ti, Senhor E te ver no amor Oh, Senhor, eu canto És por isso eu louvo-te, Senhor Louvo-te, Senhor Por isso adoro-te, oh, Pai Igual ao meu Jesus Não há Me tirou do poço da perdição É o meu abrigo seguro Deus justo e fiel A tua verdade será Meu escudo e proquel Anseio somente por ti Mesmo na fome ou na angústia Eu sei Com Jesus Jamais caírei Em todas as coisas Serei vencedor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Jesus A glória seja agrada a ti, Senhor Eterno Oh, Senhor, eu que tu és Por isso eu louvo-te, Senhor Louvo-te, Senhor Por isso adoro-te, oh, Pai Adoro-te, oh, Pai Seguirei Seguirei Tocarei Cantarei Que és meu Senhor Seguirei Seguirei Tocarei Cantarei Que és meu Senhor Seguirei Tocarei Cantarei Que és meu Senhor Seguirei 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 Que és meu Senhor Seguirei 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 Adoro-te, oh, Pai 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 Seguirei 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 Seguirei